Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui o nosso curso de ICMS. Agora a gente vai falar do aspecto temporal do fato gerador do ICMS. Artigo 12 da lei Candir. Nós já estudamos o aspecto material do ICMS, que é a hipótese de incidência. Também estudamos as hipóteses de não incidência. Agora a gente vai estudar em qual momento ocorre o fato gerador do ICMS. O nosso estudo se inicia pelo fato gerador mais comum quando se fala do ICMS. Esse fato gerador representa a maior parte da receita do imposto. E qual é esse fato gerador? Pessoal, o artigo 12 a gente tem aqui na nossa legislação, vou colocar aqui na tela para vocês, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto ICMS no momento. Então qual é o imposto mais importante para a gente aqui no nosso estudo do ICMS? Qual é o inciso mais importante quando se fala de operação com mercadorias? É a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Dessa forma, pessoal, ocorre o fato gerador no momento da saída da mercadoria. Ou seja, não somente nas operações de venda, por exemplo. Esse fato é muito importante e é por isso que quando você estiver estudando legislação tributária estadual ou quando você estiver fazendo exercícios, você vai ver que muitas das vezes o ICMS incide sobre saída de mercadorias por doação, por troca, por consignação, por bonificação, por brinde. Sendo assim, é importante você ficar muito esperto com a legislação tributária estadual para o concurso no qual você está estudando, porque a saída da mercadoria é fato gerador do ICMS e o momento desse fato gerador do ICMS é na saída da mercadoria a qualquer título, seja doação, troca, consignação, bonificação ou brinde. Beleza? Então quero que você tenha bastante atenção a esse fato. Outra coisa, atente-se para o entre aspas, ainda que para outro do estabelecimento titular, ok? Por quê? Porque você pode perceber e você agora vai conhecer o importante princípio do ICMS previsto na legislação tributária. E qual é esse princípio? O nome do princípio é autonomia dos estabelecimentos, grande princípio do ICMS, princípio que vai percorrer todo o nosso estudo. Pessoal, é autônomo cada estabelecimento da mesma pessoa, seja a pessoa natural ou jurídica. Vou repetir, é autônomo cada estabelecimento da mesma pessoa, natural ou jurídica. No estudo aqui da nossa legislação tributária, a gente vai considerar, né? Nós consideramos cada estabelecimento da empresa como um contribuinte particular. Perceba, matriz filial, a gente vai pensar cada empresa do contribuinte como um contribuinte particular. Ele, cada contribuinte particular, então, vai ser responsável pelo imposto devido por suas próprias operações e prestações de serviços. Beleza, até aí nada demais, né? Você vai me dizer que é tranquilo, beleza. Aceitei esse fato, vou estudar lá na frente algumas regras sobre isso, mas esse princípio eu entendi, professor. Então, qual é o problema? O problema, galera, é que nós temos uma súmula do STJ, súmula 166, que ela diz o seguinte, olha aqui para a tela. O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas. Então, duas importantes informações aqui. A primeira é que a súmula diz para a gente que não caracteriza o fato gerador do ICMS no deslocamento entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular e, além disso, ainda traz para a gente que, mesmo que sejam operações interestaduais, né, ainda que para estabelecimento localizado em diferente unidade da federação, não vai ocorrer o fato gerador do ICMS. Sendo assim, eu vou criar uma regrinha aqui para vocês, para você acertar as questões da sua prova e todas as questões que você for fazer aí no seu caderno de questões. Olha o seguinte, se a pergunta for explícita sobre entendimento dos tribunais superiores, marque a alternativa conforme a jurisprudência do STJ, súmula 166. Agora, você deve ficar atento, se a questão for uma questão de legislação tributária, você percebeu que aquela questão é de auditor fiscal ou aquela questão aparece solicitando a informação do COS tributário estadual ou da lei do ICMS ICMS ou da lei do ICMS, você vai marcar esse entendimento que a gente está trazendo aí no artigo 12, inciso 1, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto ICMS no momento da saída da mercadoria, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Beleza? Então, se você estiver dentro da tua prova de legislação, foque na lei Candir que não dá erro. Vamos para outro artigo, que é o artigo 12, inciso 2, que traz o seguinte, olha, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto ICMS no momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. Muito importante esse dispositivo aqui, e a primeira observação importante que eu quero trazer para vocês é que não é necessário que esse fornecimento seja considerado como a atividade principal do estabelecimento. Perceba, você pode estar numa barbearia, o fornecimento, por exemplo, de bebidas, lá você vendeu, a barbearia vendeu um chope, ou te deu um chope como brinde, vendeu ali uma cerveja, um refrigerante, fornecimento de bebidas, saída de mercadoria, olha aqui, saída de mercadoria do estabelecimento contribuinte, fornecimento de bebidas, mesmo que não seja a atividade principal daquele estabelecimento, barbearia é contribuinte do ISS, é fato gerador do ICMS, ou fornecimento de bebidas. Então a legislação também deixa claro nesse dispositivo que a mercadoria não precisa sair do estabelecimento. Ah, eu bebi dentro da barbearia, o chope, então não é esse caso. Pessoal, o fornecimento de bebidas, você pode enquadrar, quando? Você pode enquadrar tanto nesse fornecimento, porque ocorreu o consumo dessa bebida dentro daquele estabelecimento, como você pode enquadrar na saída daquele estabelecimento. Perceba que isso aí pode trazer alguma confusão, mas o importante é que você saia daqui sabendo que incide ICMS no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento e pode ser dentro daquele estabelecimento ou do lado de fora. Beleza? Isso aí, pessoal, se deve ao fato que muitas das vezes a alimentação e a bebida são consumidas dentro do estabelecimento e aí a banca pode querer causar algum tipo de confusão. Por isso que eu trouxe essa informação para você. O que eu quero que você grave agora é que o fato gerador no momento do fornecimento das mercadorias, que o fato gerador é no momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias. Beleza? Muito importante essa regrinha. Agora veremos a regra geral para serviços com operações de mercadorias. A gente já viu lá no início da aula que o ICMS se dirá sobre o valor total da operação quando essa mercadoria for fornecida com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Então a gente tem mercadoria com prestação de serviços, só que esse serviço não está previsto na lei do ISS, não está previsto na lei do ISS, então incide ICMS sobre tudo, sobre o fornecimento de mercadorias e também a prestação de serviços. Agora, o artigo 12, inciso 8, traz para a gente aqui, então esse dispositivo que está na Constituição Federal e esse dispositivo que está na lei Candir. E o fornecimento com prestação de serviços, quando esse serviço não for compreendido na competência tributária dos municípios, incide ICMS sobre tudo. Agora, se tiver compreendido o fornecimento... Opa, vou repetir novamente. Se tiver na lei do ISS a prestação de serviços como fato gerador do ISS, mas uma ressalva dentro da lei do ISS que aquela mercadoria incide ICMS, nós teremos uma parte sendo tributada pelo ISS, que é a prestação de serviços, e uma outra parte sendo tributada pelo ICMS. É conforme esse quadrinho aqui que eu estou trazendo para vocês. Se não tiver ressalva dentro da lei complementar 116, que trata da lei do ISS, se a gente não tiver nenhuma ressalva por lá, que o ISS incide sobre o fornecimento de mercadoria e prestação de serviços. Se houver ressalvas, a gente vai ter aqui ISS sobre o serviço, ICMS sobre mercadorias. E o caso em que a gente não tem essa prestação de serviços prevista na lei complementar 116, o ICMS incide sobre tudo. Beleza? Olha, pessoal, na maior parte dos casos, a incidência será integral do ISS, porque a gente tem uma lista enorme de prestação de serviços e poucas ressalvas na lei 116 de 2003. Beleza? Agora, essas ressalvas eu vou trazer para vocês. As ressalvas estão nos itens 1.09, 7.02, 7.05, 7.06, e todos os itens aí na lei 116, que trata do ISS. Você pode ir lá, tá? Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, mas é bom você dar uma olhada aí na lei 116. Agora, algumas questões são clássicas, tá? São clássicas, são essas que eu vou trazer aí na tela. São clássicas. Então, na maior parte dos casos, a gente tem incidência será integral do ISS, que engloba aí o valor da mercadoria e das mercadorias fornecidas, a prestação de serviços e as mercadorias fornecidas. Porém, aí, a lei complementar 116 de 2003 determina que em alguns casos a gente vai ter incidência conjunta, ou seja, vai incidir ISS sobre os serviços e ICMS sobre as mercadorias fornecidas. Esse fornecimento de mercadorias com prestação de serviços com ressalvas, lá na lei 116 de 2003, é o que a gente tem que tomar bastante cuidado. O que sempre cai em prova, pessoal, é o tratamento hospitalar com fornecimento de medicamentos. Então, você está lá internado no hospital e você teve ali uma injeção, por exemplo, um esparadrapo colocado em você. Perceba que está tendo ali um fornecimento de medicamentos, de insumos ali para o tratamento, aquele soro que colocaram lá na tua veia. Perceba que esse fornecimento aqui de medicamentos não tem ressalva. Não tem ressalva. Só que aí cai na prova. Beleza? Nesse caso aqui, a gente tem ISS sobre tudo. Salão de beleza e costureira. Você foi lá dar um tapa no teu cabelo, o cara pegou um creme lá, passou no teu cabelo, nas meninas aí, fez um negócio diferente lá no cabelo. E aí? Incide ICMS sobre esse fornecimento desses produtos no salão de beleza, na costureira, lá na hora que você está fazendo a... No salão de beleza, lá na hora que você está fazendo a tua unha, ou a costureira lá colocou uns negocinhos lá na tua roupa que você pediu. Ah tá, a costureira é importante. Você levou a roupa para fazer um aperto, e aí ela colocou um botão na sua roupa. Opa, diferente. ISS sobre tudo. Beleza? Agora, você comprou a blusa, e a própria loja vai fazer um ajuste, aí perceba, a saída dessa blusa da loja em cima de ICMS. Beleza? Agora, você já está com a blusa e levou para a costureira fazer um ponto, colocar um botão, esse fornecimento, esse botão aí, é ISS sobre tudo, sobre todo o serviço. Mesma coisa lá no salão de beleza. Fornecimento de alimentos em hotel, incluso na diária. Então, você foi lá, tem o hotel onde você vai fazer o seu concurso público, o café da manhã, incluso na diária. Nesse caso, incide ISS sobre tudo, sobre a prestação de serviço lá de hotelaria, mais o preço do café da manhã, está tudo ali dentro da base de cálculo do ISS. Agora, se você vai lá almoçar, jantar dentro daquele hotel, você vai receber até, no final lá da tua conta, vai ter o valor lá do almoço, o valor da janta. E esse valor não está incluído lá no preço da diária, incide ISS sobre esse fornecimento de alimentação, que seria os alimentos servidos por fora, daquela Coca-Cola que tu pediu, aquele energético que tu bebeu, a água que tu pegou lá na geladeira do hotel. Então, se o hotel não incluir no preço da diária, incide ICMS sobre o fornecimento ali de bebidas, alimentos. Agora, se estiver incluído na diária, incide ISS sobre tudo. bufê, bares e restaurantes, a gente vai ver daqui a pouco que fornece bebidas e comidas. Pessoal, você contratou um serviço de bufê, esse serviço de bufê, ISS. Agora, os alimentos, as bebidas fornecidas por esse bufê, incide ICMS. Serviço de oficina mecânica, levei meu carro lá para arrumar, incide ISS. As peças, as peças empregadas lá pela oficina mecânica, já vai incidir ICMS. Esse aqui são os exemplos clássicos, mas eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, para fazer com que você desenvolva o raciocínio que você precisa levar para a prova. O 7.02 e o 7.05, 14.01, 14.03, 17.11, são essas aí que estão na sua tela, são as clássicas, é que vem caindo sempre na prova. Perceba que essa aqui, é relativa à construção. Então, obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, e reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, incide ISS sobre essa prestação de serviço. Agora, o fornecimento de mercadorias pelo prestador de serviços fora do local da prestação do serviço, incide ICMS. Um exemplo muito comum do fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local dessa prestação, tanto na obra de construção civil, quanto na reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, além das obras de construção civil, hidráulica ou elétrica. Por exemplo, aquela situação de concreto que ela é feita dentro do local de obra. Então, lá o pedreiro constrói aquele concreto, produz aquele concreto dentro do local de obra. Nesse caso, a gente não terá incidência do ICMS no fornecimento desse concreto. Agora, se aquela empresa de construção civil compra mercadorias vindo de fora de concreto, esse concreto é entregue lá na obra, nesse caso incide ICMS, esse fornecimento de mercadorias. Então, tudo aquilo que for feito ali dentro do local da prestação de serviços, todo aquele material fornecido ali dentro, não tem ICMS nessa situação. Agora, se for comprado de fora, incide sim. Por exemplo, lá as armadilhas de ferro, foi feita ali uma adaptação dentro do local da obra, aí a gente não tem incidência do ICMS. Agora, se for comprado várias armadilhas fora do, daquele local de obra, aí a gente não tem ICMS. Dificilmente caem essas questões assim, especificamente falando de material aqui, o importante é que você saiba que aquele material produzido dentro dentro da prestação, dentro do local da prestação de serviços, no caso de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica. e também essas situações aí de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portas e congênios. Se for fora do local do serviço, não fornecimento de mercadoria, ela veio fora do local do serviço, incide ICMS. Se foi produzido dentro ali do local dessa prestação de serviço, não incide ICMS, incide ISS sobre tudo. Agora, lubrificação, limpeza, revisão, carga, recarga, conserto, conservação de máquinas em geral, veículos ou de qualquer outro objeto, além do recondicionamento de motores, a gente tem ISS sobre essa prestação de serviço e todas as peças e partes empregadas empregadas incide ICMS. Então, todas as peças e partes empregadas incide ICMS. Então, você foi lá fazer o seu recondicionamento de motor e aí ele diz o seguinte, ó, preciso comprar peça 1, peça 2, peça 3. Independente se foi você que entregou essa peça, independente se foi ele que colocou essa peça comprando de um outro fornecedor, se ele já tinha essa peça lá na oficina dele, independente de qualquer situação, todas as peças e partes empregadas nesse processo de prestação de serviço de recondicionamento de motor ou da 1401, que é a situação específica de lubrificação, limpeza, frustração, revisão, todas as peças de partes empregadas em si de ICMS. São as exceções que a gente prevê, que a gente encontra lá na lei 116 barra 03. Beleza? Mesma coisa, pessoal, organização de festas, recepções e bufê. O bufê sempre traz essa situação em prova, né? Porque você tem lá a organização de festas e bufê, você contrata a recepção de serviço, ele vai entregar para você toda uma prestação de serviço como o garçom, ali a decoração do local. Agora, todo fornecimento de alimentação e bebidas em 5CMS, não em 5CMS ou no fornecimento dessa mercadoria. Então, no nosso quadrinho aqui, a parte que você tem que mais prestar atenção é no caso de construção civil, tanto lá na reforma, conservação de pontes, edifícios, estradas ou nas obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, se o fornecimento de mercadorias for de uma mercadoria produzida lá no local da prestação de serviço, aí não incide em CMES. Agora, se essa mercadoria veio de fora da prestação de serviço, incide em CMES sobre o fornecimento dessa mercadoria. Já nas outras situações, pessoal, o fornecimento de mercadoria, tanto lá na parte de bufê, alimentação de organização de festas, essa alimentação e bebidas que a gente pode falar que é a nossa mercadoria, incide em CMES no fornecimento dessa alimentação e bebidas e no caso de recondicionamento de motor ou lubrificação, revisão, carga, recarga, conserto de máquinas, veículos em geral, incide em CMES sobre as peças e partes empregadas. Beleza? Outra situação bem importante, pessoal, que você não vai ver muitas questões antigas, por isso que eu peço que você tenha bastante atenção com essas duas aqui, só em questões inércidas, você vai encontrar essas duas situações, que é aquela composição gráfica, confecção aí de impresso, gráfico, fotocomposição, cristeria, zinfografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinado a posterior operação de comercialização ou de transição. O que ele quer dizer aqui? Pensa naquela situação, vou, por exemplo, colocar uma estampa na minha camisa, vou colocar uma estampa e uma caneca. Eu, professor Wilson, vou colocar uma estampa na minha caneca. Nesse caso, esse serviço, ele incide em ISS. Agora, se for para eu fazer uma posterior comercialização, que o intuito é um intuito comercial, eu irei revender essa mercadoria, que é a caneca com estampa, que é uma coisinha lá, escrito legislação tributária, aí nesse caso, já incide ICMS. Então, essa é aqui que a lei traz para a gente, composição gráfica que incide em ISS como regra geral, exceto se destinada a posterior operação de comercialização e comercialização. Então, eu peço para ele poder me fornecer lá, sem flower, sei lá, o nome aqui lá, tem os coletinhos lá, ou para eu utilizar, eu, pessoal física lá, para eu utilizar para mim mesmo, aí, essa composição gráfica incide ISS, agora se for para a posterior comercialização ou industrialização, aí incide ICMS. Beleza? Disponibilização sem exceção definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet. Então, se eu faço lá minha assinatura na Deezer, Netflix, Spotify, incide ISS. Agora, se eu compro um áudio, um vídeo, uma imagem, se eu compro, ou seja, ocorreu aqui uma sessão definitiva, nesse caso, incide ICMS. ICMS. Beleza? Então, se for um serviço de streaming normal, sem exceção definitiva, incide ISS. Agora, se eu estou adquirindo aquele áudio, aquele vídeo, aquela imagem, aquele texto, incide ICMS. Agora, a gente vai falar da colocação e instalação de tapetes, carpetes, assofos, alhos, além de instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos. Alfaiataria e costura, serviço de orivisaria e lapidação. Pessoal, a regra é o seguinte, se esse material foi fornecido pelo prestador de serviço, incide ICMS. Então, a calça, teve um ajuste, mas a calça foi fornecida pelo prestador de serviço, foi quem fez esse ajuste, aí incide ICMS. Ah, comprei o terno. Ah, mas o terno teve que ser ajustado. Então, vai incidir apenas ISS sobre esse terno? Não, não faz sentido. Agora, eu já tenho o terno, levei lá na costureira, no alfaiate, para ele fazer os ajustes. E aí, a partir disso, eu vou ter o terno ajustado. nesse caso, a gente tem ISS na prestação de serviço. Mesma coisa do tapete, comprei um tapete aqui para casa, comprei um tapete sob medida. Esse tapete vai ser fornecido por quem está fazendo a medida aqui da sala para colocar o tapete. Incide ICMS. ICMS, por quê? Foi um material fornecido com ajustes de quem presta esse tipo de serviço de ajustes ali do tapete. Agora, não. Eu tenho o tapete e contrato alguém para poder fazer os ajustes necessários. Sendo assim, a colocação desse tapete incide ISS. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, imagina só a seguinte situação, tá bom? Olha, eu comprei agora uma outra situação. Existe uma loja que ela vende tapete. e existe uma outra empresa com outro CNPJ, uma loja B, que trabalha com esse ajuste, esse ajuste aí do tapete para colocar sobre medida na casa. E aí, você compra o tapete nessa loja em CIDICMS. E você pega esse tapete e pede para a loja B fazer esses ajustes necessários para colocar esse tapete na sua casa. Aí, nesse caso, incide ISS nessa prestação de serviço. Fez uma coisa aí com aparelhos, máquinas, equipamentos, aperte, suaves, essas situações, beleza? Comprou uma geladeira, comprou CIDICMS, comprei lá um armário de cozinha de CIDICMS. pedir para aquela empresa fazer um armário sob medida e CIDICMS. Esse material foi fornecido pelo prestador de serviço. Agora, eu tenho aqui um armário aqui em casa e peço para uma empresa vir aqui e fazer pequenos ajustes nesse armário que já existe esse armário para ele poder ficar sob medida aqui na minha cozinha. Nesse caso, CIDICMS é essa prestação de serviço. Beleza? Vamos continuar. É isso aí, pessoal. Acho que deu algum problema aí. Interferência aqui no nosso som. Estava monitorando. Parece que tem um problema. A gente já arrumou. Se deu algum problema, a gente refaz a aula, mas acredito que mesmo que o som não fique ideal, dá para ouvir sim. E aí, pessoal, quero falar para vocês agora que a gente vai continuar estudando aqui e a gente vai falar de operações com mercadorias. Agora, a mercadoria é petróleo e energia elétrica. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa situação porque a gente sabe que a saída do estado remetente de petróleo e energia elétrica, eu falei aqui de forma geral, porque o petróleo são combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleos e também os lubrificantes e a energia elétrica. A gente sabe que só incide ICMS quando for lá no estado destinatário para consumidor final. A saída nunca incide ICMS. Então, isso é muito importante. A saída de petróleo e energia elétrica nas operações interestaduais e nas operações internas incide, né, pessoal? Aí é a saída de mercadoria normal. Agora, a saída nas operações interestaduais a gente tem que tomar cuidado que na saída do estado remetente não incide ICMS. Hum, operação interna. Operação interna é a regra normal lá, saída de mercadorias incide ICMS. Operação interestadual na saída do estado destinatário não incide ICMS. Já no estado opa na saída do estado remetente ó então na saída do estado remetente não incide ICMS. Então, Rio de Janeiro São Paulo nessa saída aqui não incide ICMS. Agora, na entrada essa entrada pode ser para um contribuinte destinatário dessa mercadoria. Ele pode ser para posterior comercialização e aí não incide ICMS se for posterior comercialização e incide ICMS se for para consumidor final para uso ou consumo ou seja quando não destinados a comercialização ou a industrialização. pessoal, é importante que vocês peguem a parte teórica também porque lá tem os mapinhas mentais os resumos que vai deixar todo o nosso estudo bem completo além das questões mas é importante a gente identificar que quando fala petróleo e energia elétrica você já vai buscar lá se é para comercialização ou não se não for para comercialização incide na entrada do estado destinatário já na importação de mercadoria ou seja uma mercadoria que veio do exterior a gente tem o momento do fato gerador do ICMS no desembarassa do aneiro então a gente vai ter uma diferença aí do local para o momento do fato gerador então o local do fato gerador e o momento do fato gerador na importação de mercadorias pode ser em estado diferente por exemplo eu sou morador do estado do Rio de Janeiro eu importei uma mercadoria e essa mercadoria veio da China e ela entrou primeiro lá no estado do Paraná perceba que o desembarasso do aneiro então o desembarasso do aneiro ele ocorreu no estado do Paraná só que o domicílio do adquirente é no Rio de Janeiro então pessoal o ICMS será devido o ICMS será devido para o estado do Rio de Janeiro mas o momento do fato gerador o momento do fato gerador é no desembarasso do aneiro e esse desembarasso do aneiro é lá no estado do Paraná então o momento do fato gerador foi quando essa mercadoria teve o desembarasso do aneiro lá no Paraná mas para quem esse ICMS será pago para qual estado quem é o sujeito ativo desse ICMS é o Rio de Janeiro beleza quando a gente estiver estudando local do fato gerador a gente vai bater mais nessa tecla a gente vai aprender a calcular o ICMS na importação mas é importante você identificar que pode ocorrer o momento do fato gerador no estado e o local do fato gerador em outro agora pessoal tem uma seguinte situação aqui que é uma regra apenas que a lei Candir traz para a gente que é o seguinte você não pode aquela você não pode ter a entrega da mercadoria após o desembaraço aduaneiro se não ocorrer o pagamento desse ICMS então teve a importação da mercadoria essa mercadoria teve o desembaraço aduaneiro teve o momento do fato gerador o local do fato gerador do ICMS ele é lá no estado do adquirente dessa mercadoria agora esse adquirente pode ir lá pegar essa mercadoria assim me dá a mercadoria e depois eu pago o ICMS em regra não é o que traz aqui a nossa legislação na hipótese do inciso 9 que é o caso da importação de mercadoria do desembaraço aduaneiro após o desembaraço aduaneiro a entrega pelo dispositário de mercadoria ou bem importado do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço que somente se fará mediante a exibição do comprovante do pagamento do ICMS incidente no ato do despacho aduaneiro salvo disposição encontrada então se não tiver nenhuma legislação específica tratando dessa situação de poder deixar para pagar o ICMS em momento posterior em regra a gente tem que ter aí a exibição do comprovante de pagamento do ICMS para poder retirar essa mercadoria após o desembaraço aduaneiro em uma outra situação que traz para a gente que é a seguinte na hipótese da entrada da mercadoria ou bem ou importado do exterior antes do desembaraço aduaneiro então você teve uma situação que é a seguinte a mercadoria ela saiu antes do desembaraço aduaneiro teve entrega dessa mercadoria antes do desembaraço aduaneiro não considera se ocorrer do fato gerador neste momento então em regra é no desembaraço aduaneiro agora se a mercadoria foi entregue antes do desembaraço aduaneiro então é nesse momento que é o fato gerador do ICMS devendo a autoridade responsável salvo disposição em contrário exigir a comprovação do pagamento do imposto então você pode ter ali uma situação em que aquela mercadoria é perecível já tem um convênio com aquele importador para poder pegar aquela mercadoria de forma mais breve mais rápida e aí a gente não vai ter o desembaraço aduaneiro de forma natural aquela mercadoria chega lá e para o desembaraço aduaneiro mas a gente vai ter apenas o momento do fato gerador sendo antecipado e salvo disposição do contrário como regra geral tem que ter o comprovante do pagamento do imposto beleza? você pode ter ali dentro da legislação e cada estado vai legislar sobre o assunto desse pagamento ocorrer em momento posterior mas em regra a gente tem que ter aí o pagamento CMS lembrando que o local do fato gerador pode ser no estado e o momento do fato gerador pode ser em outro beleza? agora imagine que essa mercadoria tenha sido apreendida ou abandonada nesse caso ela vai para licitação então a gente vai estar falando aqui de licitação de mercadorias importadas apreendidas ou abandonadas o momento do fato gerador nesse caso é na aquisição dessas mercadorias em licitação pública então a mercadoria importada apreendida ou abandonada o momento do fato gerador o momento que ocorre o fato gerador é na aquisição em licitação pública beleza? então a gente tem aqui uma diferença muito importante que é a seguinte na licitação pública o local do fato gerador na legislação está escrito assim é o da realização dessa licitação já o momento do fato gerador é o da aquisição pelo comprador na licitação então fique esperto com isso para você não errar uma questão dessa na prova vamos agora falar do momento do fato gerador na prestação de serviços a gente vai falar do momento do fato gerador na prestação de serviços de comunicação serviço de transporte serviço esse iniciado no exterior serviço esse quando em operações interestaduais na aquisição de serviços no exterior e interestadual ocorre o fato gerador do ICMS no momento da utilização de serviço na prestação interestadual quando esse serviço não está compreendido na competência tributária dos municípios como regra a gente vai trabalhar aqui com a prestação de serviço de transporte e a prestação de serviço de comunicação beleza então artigo 12 inciso 13 considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e que não esteja vinculado a operação ou prestação subsequente já aviso para vocês que esse dispositivo ele precisa de mudança por conta da emenda constitucional 87 lembra? aquela emenda da constituição que trabalha o ICMS nas operações interestaduais porque a lei candir ela nos informa que incide ICMS no seguinte momento da utilização por contribuinte em operações interestaduais que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente mas a gente deve lembrar que quando não for contribuinte mas existir uma operação interestadual não vinculada a operação ou prestação subsequente também é considerado o fato gerador no momento dessa utilização e o que a questão quer nos informar aqui que existe o default nesse nessa operação interestadual então a gente tem aqui uma cobrança do ICMS na prestação do serviço interestadual da seguinte forma uma parte desse ICMS devido será calculado com a base de cálculo vezes a alíquota interestadual esse ICMS nessa situação aqui é devido por conta de uma operação interestadual quando não está vinculada a operação ou prestação subsequente então esse ICMS devido ele é para o estado onde se encontra o remetente dessa prestação vou chamar assim o remetente dessa prestação vou trazer em outra tela aqui beleza então olha aqui a alíquota interestadual para o estado A vezes a base de cálculo para calcularmos o ICMS devido para o estado A diferencial de alíquota que é a alíquota interna do estado B menos a alíquota interestadual por isso que eu chamo de diferencial de alíquota vezes a base de cálculo para poder saber o ICMS devido ao estado B quando que acontece isso? acontece essa situação quando a operação interestadual na prestação de serviços não está vinculada a outra operação ou prestação subsequente está vendo aqui quando não está vinculada a operação ou prestação subsequente temos o caso do default perceba que nesse caso nós podemos falar que essa prestação de serviços está relacionada ao consumo final a um consumidor final aquela pessoa que está utilizando aquele serviço e não está vinculada a prestação subsequente o momento do fato gerador é na utilização desse serviço o assunto é mais complexo tá pessoal porque a gente precisa aprender a calcular como que se calcula o ICMS devido ao estado B como se calcula o ICMS devido ao estado A a gente precisa também estudar quando essa operação for vinculada a prestação subsequente como que eu calculo o ICMS para quem é devido o imposto beleza a gente vai aprofundar esse assunto em momento posterior quando a gente estiver calculando o ICMS devido nas operações interestaduais tá bom porque aí fica mais fácil nas operações interestaduais eu definir uma aula apenas para isso eu quero que agora você se prenda que no momento da utilização desse serviço já é devido o ICMS e que esse artigo 12 aqui ele não está tão completo porque a emenda constitucional 87 barra 2015 ela traz para a gente o ICMS devido nas operações interestaduais quando não vinculado a prestação subsequente independente se é contribuinte ou não beleza a gente aprofunda mais o tema quando a gente estiver estudando apenas alíquota interestadual sim pessoal o que a gente pode tirar de conclusão aqui o assunto pode parecer difícil mas não é vamos por partes primeiro fato ocorre o fato gerador do ICMS no momento da utilização do serviço na prestação interestadual quando esse serviço não está compreendido na competência tributária dos municípios hoje eu quero que você faça aí uma fixação porque as questões vão cobrar esses dois serviços aqui serviço de comunicação e serviço de transporte segundo fato vamos aqui para o segundo fato esse dispositivo é a base legal para a cobrança do diferencial de alíquotas nesse caso apesar da incidência da alíquota interestadual do estado do prestador de serviço também é devido ao estado de destino o diferencial de alíquotas sobre a prestação de serviço perceba que o fato gerador acontece quando a prestação de serviços tenha se iniciado em outro estado e é destinada a consumidor final ou seja não está vinculado a operação ou prestação subsequente esse consumidor final pode ser um não contribuinte do imposto porque eu falo isso por conta da emenda constitucional 87 barra 15 tá bom então faça essa anotação aí ao lado da lei candida ou um contribuinte do imposto o que importa aqui é a operação se há um consumidor final não é isso? ou seja desde que o serviço prestado não esteja vinculado a nenhuma prestação ou operação subsequente ocorre o fato gerador também quando esse serviço é recebido do exterior então o serviço foi iniciado lá no exterior e teve fim aqui no Brasil o recebimento pelo destinatário desse serviço prestado no exterior é o momento que ocorre o fato gerador então o momento em que ocorre o fato gerador é no momento do recebimento desse serviço prestado no exterior então se o serviço foi todo prestado no exterior é no momento do recebimento que acontece o fato gerador do imposto do imposto por qualquer destinatário grave a seguinte situação se o serviço for prestado no exterior e teve fim aqui no Brasil é no momento do recebimento desse serviço que ocorre o fato gerador do CME se o serviço é todo prestado lá fora a lei diz que é no momento do recebimento desse serviço então grave isso momento do recebimento do serviço prestado no exterior é quando ocorre o fato gerador do ICMS beleza é isso aí é isso que a gente tem que levar para a prova algumas situações a gente pode dar mais exemplos para a gente fixar um pouco mais aquele conteúdo algumas outras situações a legislação prevê para a gente a gente aceita e toca o barco para frente então na prestação de serviços de transporte então no caso de prestação de serviços de transporte é importante guardar uma regra o aspecto temporal da prestação de serviços de transporte é o início da prestação desse serviço então considera se ocorrido o fato gerador no imposto do imposto no momento do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza então quando a gente está falando de prestação de serviço de transporte o momento do início dessa prestação de serviço é o momento em que ocorre o fato gerador do ICMS isso independente do que vai acontecer no trajeto considera-se fato gerador no início da prestação do serviço perceba que nesse dispositivo entra qualquer forma de prestação de serviço de transporte seja ela interestadual seja ela intermunicipal temos que lembrar que quando a gente está falando de prestação de serviço de transporte intramunicipal a gente está sujeito ao ISS e podemos esquecer desse detalhe já nos serviços de comunicação o momento é o da prestação de serviço o momento do fato gerador é na prestação desse serviço então considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento das prestações onerosas de serviços de comunicação feita por qualquer meio inclusive geração emissão recepção a transmissão reprodução repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza nesse dispositivo temos então o que? temos um fato gerador que é bastante abrangente engloba qualquer tipo de serviço de comunicação feito de forma onerosa o aspecto temporal é no momento da execução desse serviço e independente que tenha sido iniciada ou prestada no exterior quando iniciada no exterior considera-se o fato gerador no momento do recebimento desse serviço pelo destinatário lembra? quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha cartão ou assim negado considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao adquirem você lembra lá das fichas telefônicas dos cartões dos orelhões telefônicos ou então dos cartões de recargas de celular no momento do fornecimento desses instrumentos ocorre o fato gerador do CMS não é no momento da utilização da recarga no momento da utilização da utilização ou então no momento da utilização da ficha tá bom? no momento do fornecimento desses instrumentos ocorre o fato gerador do ICMS vale reforçar que é irrelevante onde tenha ocorrido a utilização desses instrumentos tá? a utilização desses instrumentos ocorre o fato gerador no momento do fornecimento desses instrumentos já no ato final do serviço de transporte iniciado no exterior é considerado ocorrido o fato gerador do ICMS então no caso do serviço de transporte que tenha fim no Brasil foi iniciado no exterior tem fim no Brasil no ato final desse serviço de transporte considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS então para o serviço de transporte temos que a regra geral no momento do fato gerador é no início do serviço de transporte porém quando o serviço de transporte se iniciar no exterior e se encerrar no Brasil o fato gerador ocorre no momento do seu término mais uma informação importante então pessoal essa é a sequência que a gente vai estudar aspecto material espacial temporal pessoal e o aspecto quantitativo ou dimensional do ICMS e aí essas regras são super importantes que vai dar o arcabouço também para a gente poder entender a substituição tributária apuração do ICMS compensação do ICMS que é muito importante também e depois poder estudar lá na parte de legislação específica processo administrativo aquela coisa toda beleza então vamos finalizar a aula por aqui a aula ficou longa mas a gente conseguiu aí batalhar bem os assuntos para a gente poder avançar no nosso estudo tamo junto até daqui a pouco valeu tchau 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 tchau